Olá amigos, muito bom dia! Hoje eu quero convidar você para fazer uma viagem missionária no interior aqui da Amazônia, no interior de Santarém. Dá uma olhada, nós viajamos já mais de 100 quilômetros no asfalto e agora estamos entrando para viajar mais de 100 quilômetros na estrada de chão. É uma viagem bastante perigosa porque tem muitos caminhões, tem muitas curvas, tem vários buracos também, a pista está em obras, você quase não consegue ver nada. Dá uma olhada, o pó tira totalmente a nossa visão, mas nós estamos indo fazer evangelismo em algumas cidades do interior, no Pará. Tudo isso para pregar o evangelho e anunciar a esperança da volta de Jesus. Eu quero que você entenda que nós devemos pregar o evangelho não somente nas grandes cidades, mas também nas pequenas, nos vilarejos, em lugares como este que você está vendo por aqui. E que Deus ilumine a todos nós durante esse evangelismo e que Deus abençoe você para que você também use os seus dons e os seus talentos para pregar o evangelho. Logo, logo, esse evangelho será pregado em todo o mundo e nós iremos olhar para o céu e ver a volta de Jesus em glória e majestade. Deus abençoe a sua vida e conceda a você um bom dia e não esqueça de orar por nós durante toda esta caravana aqui no interior. Amém.